Cresci ouvindo que eu não era o bastante Minha família nunca me respeitou Por mais que tentasse, nunca fui adiante Aos poucos minha confiança se apagou Não tinha controle da minha magia Não era digno da realeza Apesar do desprezo da minha família Finalmente mostrei que vou ainda a beleza No tempo do macarrão não conheci Então minha magia começou a fluir Com treino e fé, finalmente percebi Que a resposta sempre segue aqui Agora cês vão ver Todo meu poder Tema o dragão do mar Você nem bate de frente E se tentar peitar Afague instantaneamente Tema o dragão do mar Minha alma na trincende Não tem como escapar Só sei Agora sei que eu sou E tudo que eu posso fazer Então minha mãe me ensinou tudo que eu posso Com a arma da valquíria Ninguém irá me impedir Veja a maga O tempo consigo e duvidou até aqui Minha mão foi a mais brava Eu vou trilhar o seu caminho Com a aguentos, todos os medos Eu que ninguém lutar sozinho Pode me chamar De rainha do mar Porque sei que se eu lutar Porque sei que se eu lutar Eu vou ganhar Mas se eu vá mais forte Magia nunca foi sorte Agora cês vão ver Todo meu poder Tema o dragão do mar Você nem bate de frente E se tentar peitar Afogue instantaneamente Tema o dragão do mar Minha alma na trincende Não tem como escapar Só aceite